Aquele palhaço foi parar muito longe, eu preciso ajudar aquele danado e ele sumiu da onde ele tava, pessoal! E eu tô agora fantasiada de quê? De quê? Deixem aí nos comentários o que vocês acham que eu tô fantasiada, que eu vou contar até três e vou falar, ó! Um, dois, três e eu tô de Ladybug! Pra ver se aquele palhaço não desconfia que sou eu e pra ajudar ele, porque ele tá meio difícil comigo, viu? Eu vou contar pra vocês, mas o problema é que ele saiu de onde ele tava, ele tava bem ali e agora eu tenho que saber aonde foi que ele colocou a casinha dele, porque tá vindo um apocalipse muito forte atacar ele, meu Deus do céu! Ai, deixa eu ver pra cá, cadê aquele danado? Não tá aqui, que porcaria de palhaço mesmo! Nossa, deixa eu ver aqui, aqui, pela, pela, ai, ali na frente, ali na frente tem uma casa colorida, pessoal! Eu acho que é ali, viu? Eu acho que é lá! Deixa eu correr, deixa eu correr, que eu vou lá dar um sustão naquele palhaço! Deixa eu vir aqui, ui, tem balãozinho, deixa eu pegar tudo aqui pra mim, deixa eu pegar esse aqui também, esse aqui também, tudo meu, tudo meu! Eita, esse aqui também é meu também! Ih, shi, 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 pessoal, vou passar agachadinha, agachadinha, esse aqui também é meu, e é meu também! Vou pegar tudo, tudo meu! Esse aqui, e esse, e esse, aí! Pronto! Agora que eu peguei o... Ih, já pensou se não é ele que tá ali dentro, eu vou passar uma vergonha tão grande! Peraí, peraí, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver! Oi, descansa! Oi, descansa! Ah, quem tá chamando aqui? Ai, abre logo, descansa! Olha aqui, ó! Oi! Ninguém pode vir no meu lugar secreto! Nossa! Ai, que demora! Quem tá chamando aqui? Oi, seu palhaço! Ai, desce aqui embaixo! Ó, Marinette! Marinette não, shi! Tu conta meu nome de verdade não, você tá maluco? Ó, mas esse é o nome... Você tá malucão? É, não é meu nome não, eu sou a Ladybug! Hum, hum, sabe quem você é de verdade? Não, você não sabe não! Ah, porcaria da BBK! Ah, não, mentira, eu não sou BBK! É sim! Não, só não, prova! Ó, peraí, ó, ó, ó! Chocolate, eu senti cheiro! Chocolate? É! Não gosto! Hum, então eu vou comer tudo sozinho aqui! Ai, não, ai, não, ai, não! Pela, pela! Olha! Ai, a brã, a geladeira tá cheia! Tudo bem, tudo bem! Ai, meu Deus! Ó, sumi, tchau! Tudo bem! Pode sumir, viu? Só queria te falar que tem um povo aí mal que ele não vem te buscar! Peraí! Ah, não, pode ficar tranquilo, cadê você? Vem cá, vem cá! Cadê você, seu palhaço? Eu tenho um lugar secreto na minha casa, ó! Cadê? Só entrar aqui e fechar, acabou! Eita, deixa eu ficar aqui! É, pode ficar aí! Nunca mais vai sair agora! Ah, não, sai! Não, não, me deixa aqui não, você tá maluco! Já ficou com medo, né? Claro que eu tô com medo, você é maluco! Ó, é o seguinte, ó, vou falar pra você a real mesmo, vou te contar o que tá acontecendo! Um negócio muito perigoso aconteceu lá no outro mundo e a Annabelle tá vindo brava te pegar! Ela falou que você pegou umas coisas emprestadas com ela e não devolveu e ela tá muito brava vindo te buscar, viu? Hum, não, você pode devolver, eu só peguei esse palhacinho dela aqui, ó! Eita, caraca! Pera, eu vou levar comigo ele aqui, ó! Deixa eu levar a Annabelle aqui, que é aí que ela apareceu e eu devolvo pra ela, mas nós temos que fazer uma base pra se defender que ela tá vindo de morte, viu? Não, 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 você pode defender sozinha! Tchau, vou ficar aqui! Ah, mas eu preciso que você venha comigo! Se ela te matar, vai acontecer algo muito ruim comigo! Ah, porque eu não vou mais te proteger, né? Por isso que você... Ó, entra que tá chovendo! Eita! Vai derretar a minha fantasia! Ai, ai, ai! Você tem que defender sozinha, viu? Ah, não! Não tenho, não! Vem cá comigo, eu preciso de você, seu palhaço! Então, pera aí, vem cá, você tem que jurar de dedinho, cadê você? Cadê? Cadê você aí? Eu nem te vejo, é muito pequena! Ai, eu tô aqui, ó! Aqui, jurar de dedinho? Jurar de dedinho! Nossa, que dedo feio! Nossa, que dedo gordo! Meu Deus do céu! Esse é torto! Ih, o seu dedo é gordo! Ah, você não fala assim do meu dedo não, viu? Falo sim, você é todo feio! E vem logo pro calhão, me segue! Me segue, ó! Eu vou fazer bem aqui a nossa base, porque ela vai cegar, vai ficar de morte! Ó, vai pegando seus bloquinhos aí, ó! Você vai preparando! Não pode fazer aí, que eu vou ficar descansando! O que que eu tô com isso? Não, você tem que me ajudar! E faz esse negócio aí, ó! De colorido que é de palhaço! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Olha, ela chegando! Ela chegando! Que 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 chegou? Que que chegou? Que que chegou? Vem pra lá pra você ver não, que a próxima vez vai ser de verdade! Ai, meu Deus do céu! Essa bebê só me dá trabalho, viu? Ai, começa aí logo a fazer uma basezinha pra você, porque nós vai precisar! Ah, quem tem que fazer é você, então! Você que precisa da base? Você também que precisa, você quer que ela te pegue de mata? Ó, você não acha justo? Quando eu vou te proteger, eu que faço a base! E agora que você... Que mentira! Eu ajudo quase tudo, mentiroso! Olha só! Eu pra mentir depois de velho? Ah, eu não sou velho? É sim, você tem 45, 6 anos! Você não sabe nem contar! Sei sim, ó! 1, 2, 3, 4, 2, 3, 10! Eu sei cantar até inglês, viu? Ai, canta inglês aí pra eu ver! Ah, eu sei contar, né? Ai, eu quero ver você cantar! Cantar é fácil! Cantar até o tempo! Cantar é... Inglês! Inglês! Nossa, que bocalinha de palhaço! Eu vou cantar, ó! Eu vou cantar, ó! We are the champions of the praise! Yeah! We are the champions! Nossa senhora! Socorro, viu? Quase que eu fico é surda! Você não fala assim, viu? Você é uma bocalinha cantando! Queria dizer isso não, viu? Você me deixou nervoso! Tô sendo sincera! É, então tá bom, então! Você vai ver quando eu vou ser sincero com você também, viu? Ih, começa não! Até quer fazer psicologia comigo? Não, psicologia não! É psicológico mesmo! Então! Tá me fazendo com a minha psicologia! É, e... Eu não gostei nada que você fala, viu? O que você falou e você não gostou? É o que você falou! O que foi que eu falei? Nem lembro! Aí, ó! Tá vendo? Vem! Vem que esquece as coisas! Ah, e você lembra o que você falou? Claro que eu lembro! Eu falei que você era uma bocalinha! Não, não foi isso! Foi sim! Não foi isso! Ela era tão feia, mas tão feia, que nem a menina Fete queria! Você não falou isso! Agora eu falei! Ai! Nossa senhora! Não, seu pai, eu tô brincando! Nossa senhora, pra que ser violento desse jeito? É violento que eu não leve em lugar nenhum! Ó, e você tá vendo isso por seu interesse? Eu sou casado, viu? Caso, coitada! Ai! Eu tô brincando! Eu tô brincando! Ih, caiu lá embaixo, ó! Noob! Ah, eu vou ensinar quem é noob! Eu vou soltar uma TNT aqui! Não, não! Não só tem TNT não, você tá maluco? Ah, só brinquei! Não tem pouco que nós temos aqui! Nem TNT eu tenho! Eu sabia! Você não tinha nada, pocalete palhaço! Ah, então quando você pedir chocolate pra mim, eu vou falar que você... Eu não tenho nada! Pode se falar! Eu tudei aí! Eu roubei a sua zeladeira inteira! Ih, mas não vai durar por muito tempo! Ih, eu não tô survidão! Você tem vilidão? Ah, eu não tenho mais nada! Ih, então vai ficar assim mesmo! Hum, tá bom! Eu vou colocar um vidrão pra você! E também, eu não peguei também! Eu não consegui trazer a pedra laminosa! É, essa pedra eu não conheço, não! É a pedra que lamina tudo! Ah, acho que você falou errado! Eu falei super certo! Porque eu tenho o dom! Você tem o dom do quê? Da macaca louca! Ó, você viu minha porta nova? Ó, eu tô vendo! Deixa eu ver! Aí, vai! Tá vendo? Não gostei não! Tá brincando, tá brincando! Calma, seu palhaço! Essa porta, sabe por que ela é boa? Por quê? Porque como você é pequenininha, ela abre só a parte de baixo pra você passar! Ah, não tô nem aí! Porque eu ainda vou crescer! Ih, não vai crescer! Vai ser nanica! Olha, esse aqui eu passo! E quando eu crescer, você vai ver só! Você vai ver se você vai mexer comigo! E eu vou mexer! Ah, é bom que você cresce que eu não preciso mais te proteger! Ah, que coisa boa! Você nunca protegeu, seu apocalhia! Eu nunca te protegi e já dei minha vida por você! E você fala isso? Vida! Não sei que vida! Hum... Lógico que... Não, não, não! Para a desenrolação! Eu tô complexo! Eu preciso falar com a Anabella e vou devolver o palhaço pra ela! Que você pegou! Não, não, não! Quando ela chegar, ela não vai conversar com ela! Eu vou conversar sim! E vai o seguinte, ó! Pega aí todas as armaduras e tudo pra mim que eu tô precisando pra nós se defender! Tá bom! Ai! E não enrola o outro lado que eu tô precisando, viu? É, tá bom! Porque você anda muito reclamando! Eu só tenho isso, ó! Ah! Ah! Você tá me dando amadrula de manteiga! É ela mesmo! É a única que eu tenho hoje, viu? Ah, e essa amadrula dessa minha roupinha é muito feia! Ah! Close! Você me deu uma espada de pedra! É lógico! Você nem esperou pra mim pegar as coisas lá em casa! Tá de palhaçada com a minha cala mesmo, viu? Ah, muito engraçado! Olha só que eu vou fazer o seguinte, ó! Olha aqui, peraí! Não faz nada não! Eu preciso abrir aqui! Não abre não! Olha, toma aqui, ó! Toma! Até vou vir, ó! Pronto! Ih, elas estão te querendo mesmo, ó! Abri a porta aqui, elas estão nem aí pra mim, ó! Vou passar aqui, ó! Ah, peraí! Aqui, ó! E elas estão nem aí pra... Eita! Nossa, elas viraram o Homem Verde aqui, ó! Piseira e corta! Poxa, o BBK! Poxa! Ai, ai! Calaca! Não! Não! Foi ele que pegou! Me deixa em paz! Ai! Não tem nada a ver! É a BBK, hein? Olha, olha, olha lá! Me ajuda, sua porcalinha! Você tá aí dentro! Olha isso! Fica estranho! É! Ah! Cadê você? Vai, vixão! Vai, vai! Eu vou também, vai! Eu vou te matar também! Vou ajudar elas agora! Eu sou a Anabelle agora também! Ah, não faz nem cosquinha, viu? Ah, não faz não? Peraí, então! Ah, para! Eu vou morrer! Tá maluco? Ah, agora nós estamos atletando aqui, ó! É, nós vamos pegar agora, ó! Vamos ver quem vai ser mais forte! Tchau! Obrigada! Ah, tá bom que eu já vi nozinha! Ah, me ajuda, sua porcalinha! Você deve ser! Pode ajudar! Pera, pera, pera! Volta para casa, BBK! Volta para casa! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu tô ficando flaquinha! Volta para casa! Nossa senhora, é muitas! Eu, volta para casa! Eu devolvi já para ela! Deixa eu ver! Tá aqui comigo, não! Toma aqui, Anabelle! O que eu peguei seu? Toma, toma! Entra para casa, BBK! Aqui, pera! Ó, toma, meus fiel! Toma! Eu devolvi, ó! Devolvi o palhaço para vocês! Eu tô te protegendo, corre, corre! Não, você não vai acreditar! Você não vai acreditar! A minha espalda tá quebrada! Ai, pera, pera, pera! Tem mais água aqui? Tá tudo tranquilo agora? Ai! Tem mais! Nossa senhora, nossa senhora! Tem muitas! Espera que eu vou te ajudar, BBK! Acabou! Você pode... Ih, ela vai te pegar pelas coisas! Ó, outra aí! Ó, Anabelle! Socorro! Ih, foi atrás de você! Olha que delícia! Vai, vai! Vai, Anabelle! Eu trouxe para você! Vai lá! Ih, ferrou! Ferrou muito! Socorro! Ai, meu Deus do céu! Desculpa, seu palhacinho! Não, não fica assim, não! Entra aí para dentro aí, ó! Vamos se proteger! Tá, pera aí! Eu tenho uma coisa para fazer primeiro! E se... Não, o que você vai fazer? Visele, corre! Corre! Socorro, Jesus! Meu Deus do céu! Esse palhacho tá maluco! É, porra! O que você vai fazer?